São 12 anos de promoção, de produção, de promoção, de divulgação, de convívio cultural, mas que têm cumprido o seu objetivo. A Casa da Cultura comemorou 12 anos no dia 5 de outubro e o Presidente da Câmara Municipal, André Martins, salientou o trabalho desenvolvido neste equipamento municipal. O imóvel, onde outrora funcionou o Círculo Cultural de Setúbal, é hoje um polo de atração de várias expressões culturais. O programa das celebrações incluiu, entre outras iniciativas, a inauguração da 10ª Festa da Ilustração, concertos e uma oficina de expressão plástica. Estamos a fazer e a preparar o maior investimento de sempre em Setúbal na área da educação. Contamos com o apoio e a colaboração da comunidade educativa nesta caminhada verdadeiramente mobilizadora. Cerca de 500 pessoas participaram no dia 3 na receção à comunidade educativa, evento em que o Presidente da Câmara Municipal, André Martins, destacou várias obras em curso ou em preparação na área da educação. O novo Centro Escolar Barbosa do Bocaz, cuja obra já arrancou, foi um dos exemplos apresentados pelo Autarca. O município está também empenhado em garantir a requalificação das básicas Barbosa do Bocaz, de Azeitão e de Aranguês e a Escola Secundária de Bocaz. Mas, sublinhou o Presidente da Câmara, para que as obras avancem, é necessário que a Administração Central abra candidaturas com as verbas necessárias. A Câmara Municipal de Setúbal vai realizar estudos e projetos de recuperação dos fundos marinhos da Praia da Saúde e da área urbana envolvente. A intervenção, no investimento de cerca de 140 mil euros, resulta de uma candidatura a financiamentos comunitários, apresentada ao Portugal 2030, no âmbito da rede urbana interregional Cidades-Ancora para a Economia Azul. O principal objetivo é avaliar qual o tipo de intervenção necessária para limpar e recuperar os fundos marinhos, de modo a tornar possível a classificação da Praia da Saúde.